Noite Feliz Noite Feliz Ó Senhor, Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis na Lapa, Jesus, nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noite Feliz Noite Feliz Ó Jesus Deus da Luz Qual afável é teu coração Que quiseste nascer nosso irmão E a nós todos salvar E a nós todos salvar Noite Feliz Noite Feliz Eis que no ar Vem cantar Aos pastores Os anjos Dos céus Anunciando A chegada De Deus De Jesus Salvador De Jesus Salvador Salvador De Jesus De Jesus De Jesus Dorme em paz Amém 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 Amém.